Em março de 2016, o município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Com base nessa nova orientação, em outubro do mesmo ano, o Fisco Municipal verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e SSQN devidos pela pessoa jurídica Y, referentes ao ano-calendário 2014. Diante dessa constatação, lavrou o alto de infração para cobrança dos valores inadimplidos. No que tange a possibilidade de aplicação da nova legislação ao presente caso, julgue o item a seguir. É aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas aplica-se aos lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 144, § 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.